Sabemos que uma homenagem é pouco comparada ao que vocês têm feito. Faltam palavras para agradecer, mas sobra orgulho de toda a determinação e coragem que existem em vocês. Anos de formação, anos de trabalho árduo e agora, um ano que coloca tudo à prova, que levou vocês ao limite, à dúvida, à solidão, ao risco. Mas que, ao mesmo tempo, revelou uma dedicação inabalável, uma espécie de devoção total à ciência e a cada vida que vocês tiveram a possibilidade de mudar. Por tudo isso, essa não é apenas uma homenagem, não é apenas um obrigado, são milhões de agradecimentos juntos, cada um representando aqueles que foram impactados pelo memorável trabalho de vocês. Recebam a nossa mais sincera e carinhosa gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.